Oi amores, tudo bem com vocês? Empeçando mais um novo videozinho aqui no canal cujo nome é o meu No videozinho de hoje amores, vamos de rotininha da manhã Porque hoje estou iniciando aí uma nova rotina De treinos, depois já comecei a treinar, entendeu? Só que já há muitos dias atrás, jamais passava pela minha cabeça acordar Entendeu? E tipo, ir treinar, sabe? Acordar pra treinar, ou eu ia de noite ou eu não ia, entendeu? E como hoje eu sei que eu não vou de noite Ontem, eu já faltei, né? Que eu precisei ir com a lenda no shopping Aí eu pensei, já como eu não vou também poder ir hoje de noite Então eu vou de manhã Aí pronto Estou aqui tomando um cafezinho da manhã, né? Fazendo, preparando meu cafezinho da manhã Pra ir treinar umas perninhas E também ontem quando eu cheguei do trabalho, velho Eu senti minhas pernas, gente Tão mole, sabe? Dizendo, não, filha, minhas pernas estão tão moles Não vai dar pra ir não Aí juntou com a vontade dele não ir Com a necessidade da gente ir no shopping, né? Aí não vamos não Aí deixei pra ir hoje mesmo E é isso Gente, eu fiquei indignado, sabe? Porque eu tô percebendo que minhas cuecas Tão com aquele elástico deixado assim, ó Algumas Olhei pra ele e eu digo Meu filho, será que isso aqui é porque eu tô engordando Ele desconcentrando? Eu fiquei com ódio porque ele confirmou Obrigado Mas, gente Não, pelo amor de Deus Eu tenho que mudar meus hábitos alimentares, né? Dar uma amagrecida, gente Tão ruim E ok Eu tô me achando muito mais bonito O meu rosto Né? Assim, gente Minha estética Gordinha desse jeito, sabe? Porque, tipo Quando eu tava Magro Indefinido O abdômozinho perfeito Que nem que meu rosto Era muito seco Muito chupado, sabe? Quando eu vejo a diferença Eu vou botar aqui uma folga Se eu encontrar Gente, olha só a diferença dos rostos, né? Tá muito mais redondinho Muito mais cheirinho Entendeu? E é isso Mas o bucho O bucho não tem nada a dever, né? Aí pronto Eu tô comendo essa bananinha Duas bananinhas com aveia Aí quando eu chegar da academia Acho que eu vou fazer umas tapioquinhas Com o ovo, sabe? Para ir trampar E a academia aqui pertinho Três minutinhos de moto Não é ótimo, amor? Se alimentar bem Logo cedo Tudo pra mim Vamos, gente Já botei aqui a camiseta Agora só que são os tênis Pra pegar o bequim Já são as 7h20 da manhã Tenho menos de duas horas A gente não é pra fazer tudo A gente não é pra fazer tudo No caso a esteira hoje Vou estar passando, né? E vou Só fazer perto da mesma A não ser que eu faça a esteira no final, né? Que eu acho difícil Que eu acho difícil Por causa do tempo mesmo Porque eu achei Chegar em casa Ainda fazer Tapioca, né? Comer Não sei se dá cheio Vamos cuidar Ó Garfinha Fone Chavezinha Controle Sim Eu já ia esquecer Ele passar um perfumizinho, velho Gente, inclusive Se vocês tiverem a oportunidade Comprem Esse Body Splash É muito bom, velho Muito bonzinho Quebrou Esse negocinho Com o olfador Mas tem que ficar tirando Mas é uma delícia Parece que é fonte Vocês lembram da flor de cactos Que eu mostrei? Eu acho que morreu, né, gente? Aí amarraram Essa corda aqui, ó Eu acho que foi pra segurar, né? O coisa Vamos soltar Vou brincar Inclusive lá no trabalho O pessoal de vez em quando Estão indo Tirar jantos Eu já fui uma vez Ontem a mina me chamou Só que Eu não tava podendo Tava ocupado Mas se eu posso Que eu puder, né? Eu vou Que é muito bom Estacionei a motoca Gente, inclusive Ó O cano furou Gente, é um barulho tão horrível, velho Não? Só que eu fui pesquisar os valores dos canos Me desempoderem Horrores Muito caro, velho Mas tô necessitando E aí eu tô com medo Se olhar De comprar um Baratinho De se olhar Duzentos Trezentos reais E não prestar, sabe? Ficar com barulho feio Também Aí é uma coisa pela outra Mas tipo, gente É crime De trânsito Andar com o cano de jeito Furado Ou é normal Mas que é crime, né? Leva a moto Porque faz barulho Enfim, morros Pega aqui uma Alguinha Né? Ó Linda, linda, linda Vamos começar Pois é, né? Missão, morris Voltando já Não, gravei muito pra vocês Porque vocês sabem que eu sou tímido E academia nova, gente Eu fico perdido de novo, velho Tava tendo lá uma Um treino intenso Lá no cano Aí eu peguei meu colchonetezinho Já fui pra lá E o pessoal tudo nas cordas Pulando Aí a mulher fez Olha, quando tiver essa lista amarela Você não passe Aí eu disse Tá certo, obrigado Eu não sabia Gente, acabei não gravando mais pra vocês Porque cheguei aqui na correria, né? Mas dei a lavadinha na louça Dei uma varridinha É nel piso Já preparei aqui também um suquinho, né? Pra levar um suquinho de manga E fiz meu cafezinho da manhã Eu falei pra vocês, né? Que eu ia tomar café da minha tapioca Só que acabou a goma Tengo que comprar mais Aí vou com os pãezinhos Com queijinho Isso Aí eu vou deixar pra comer lá no trabalho mesmo Aí tem aqui o almoço É o mesmo de ontem, ó Carninha moída Arroz de leite Com verdurinhas Legumes, né? Tá tudo Então é isso aí, né, amores? Beijinhos Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho Beijinhos de novo E até logo Tchau Tchau Tchau